Estamos na Praia Eleita, a mais bela praia naturista do Brasil. A Praia de Massarandupió, a 93 quilômetros de Salvador, é a única praia de nudismo brasileira entre as 20 melhores do mundo, segundo o ranking divulgado pela CNN e pela revista New do Natural, especializada na comunidade de naturistas. Nós costumamos ficar hospedados na hospedaria Geobela 85, que não é liberal. Porém, em Massarandupió tem algumas pousadas liberais. Hospedaria Geobela 85 Fone, 5570 e 994-23514. Bom dia, meus amigos! Estamos na Praia Naturista de Massarandupió. Eu e a Aninha, Aninha, está ali. E aqui, na Praia Naturista. Olha como é lindo aqui, aqui é o paraíso. Massarandupió fica 95, que é o Salvador. Aqui tem o Riacho Naturista, mas é lá embaixo. Perto daquela barraca, lá perto daqueles roqueios. Riacho, as dunas. O sol já vai se pôr logo, logo. Ah, que lindo. A Aninha está ali. A Aninha. Apreciando a Praia Naturista. Praia Naturista de Massarandupió. Nós estamos do lado naturista. E mais à esquerda, lá embaixo. Bem lá embaixo. Fica a praia normal. Ok? E aqui, então, é o paraíso na Terra. Massarandupió, eleita a melhor, a mais bela praia naturista do Brasil. E uma das vintes do planeta Terra. Aprecie, aprecie. Aprecie em Aninha, meu amor. E lá embaixo, a praia. Nós estamos agora já preparando para o pôr do sol. Deve ser umas quatro horas agora. Inscreva-se no canal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.